Bom, pessoal, coloquei aqui para gravar essa conversa que a gente vai ter. Obrigado aí, Feijão, por ter convidado aqui para falar. Espero que vocês gostem. Vou mostrar aqui algumas coisas que eu achei interessantíssimas, algumas coisas que eu gostaria de ter sabido quando eu formei. Para motivar o pessoal da Itabits, Itandroides, vou começar falando sobre uma pergunta que o bicho radioativo, sei lá como é o nome dele, não está aí não, né? Ele estava me perguntando lá, mas ele estava me perguntando, você vai construir um robô, o que importa mais, o hardware ou o software? E a gente vê o software aí, você abaixa um Java, um Eclipse, um C Sharp, alguma linguagem de programação e consegue desenvolver ali, né? Às vezes conseguir o hardware parece ser tão mais complicado, você precisa de ter um equipamento, às vezes tem uma prototipadora, coisa que você não tem. Eu acabei pensando mais sobre essa pergunta e a resposta para mim agora está mais clara do que quando ele me perguntou, que é o seguinte, você ter o software, apesar de ser mais fácil de obter e parecer que é menos importante, no final das contas é mais importante. Porque se você vai construir um mecanismo, e vamos dizer que o seu mecanismo tem intolerância de, para funcionar, vocês já ouviram falar em girômetro laser, o girômetro laser é um equipamento que serve para medir rotação, velocidade angular. Ele é baseado no fato de que a velocidade da luz é absoluta. Então, para fazer um girômetro laser, à medida que o equipamento gira, tem um contador de interferência ali que te diz qual é a quantidade de giro. Mas a mecânica ali é uma mecânica de precisão fantástica. E para ter um nível de precisão aeronáutica, está um pouco além do que as ferramentas de usinagem fazem hoje. Então, como é que eles conseguem fazer? É um sistema mecânico. O sistema mecânico tem uma média, que é o que você quer, e tem uma variação. Se você quiser fazer um sistema mecânico, você sabe o que quer, e a sua máquina, sei lá, ela tem uma média e um desvio padrão, você faz 100, e pega o que caiu dentro da sua tolerância. Estatisticamente vai ter um ali. Pô, preciso de uma tolerância 10 vezes menor. Pô, faz 10 mil e pega só um. Vai sair caro, mas tem jeito de fazer. Agora, você pega um software, uma inteligência artificial. Se você pegar um problema, por exemplo, de identificação de imagem, por exemplo, faz um software que identifica para mim uma bicicleta, numa foto. Que para a gente, o humano é uma tarefa trivial. Eu olho para a foto e vejo a foto ali. Você pode ter o orçamento que for. Porque como a gente não sabe fazer isso, nem com todos os computadores do mundo você consegue fazer. Então, às vezes, ter uma boa heurística, ter uma boa lógica implementada, vale muito mais do que o próprio componente mecânico. Porque ter ou não ter o algoritmo, é a diferença entre poder fazer e não poder fazer. Não é uma questão de orçamento. Tem coisa que não tem jeito, a gente não sabe fazer. Seguindo essa linha de o que a gente sabe fazer, do que a gente não sabe fazer, e como é que a gente aprende, vou mostrar para vocês um resultado de uma pesquisa que foi realizada sobre como é que a gente aprende, como é que é o funcionamento de cérebro, que é um negócio que eu achei interessantíssimo. Essa é uma apresentação de um professor lá de Stanford, o Andrew N.G. É um cara que fundou o laboratório lá. Eu mesmo vou comentar esse vídeo aqui. Eu tenho um áudio aqui, quem quiser pegar, está disponível na internet. Quem já tiver visto, já conhece isso daqui, mas o que o pessoal fez foi o seguinte. Eles pegaram uma ligação de nervo auditivo de um animal, acho que foi de um sapo, pelo que ele falou aqui. E esse nervo auditivo está ligado no córtex auditivo. É a parte do cérebro que é treinada para processar esse sinal. Ele vem do nervo auditivo para você conseguir escutar. Então, o sinal, ele vem aqui por essa parte auditiva do cérebro. O que eles fizeram foi cortar essa ligação aqui. Então, eles pegaram o sinal de visão nervo óptico, cortaram essa ligação aqui do nervo auditivo, pegaram a visão do animal e jogaram nessa parte do cérebro aqui. E adivinha o que que aconteceu? O córtex auditivo aprende a ver. Uma parte do cérebro do animal que antes estava treinada para ouvir, agora, com o roteamento do sinal do olho, essa mesma parte do cérebro aprende a enxergar. E não é simplesmente enxergar, saber se tem luz ou não. É enxergar e fazer reconhecimento, fazer tudo que se faz com visão. Não é simplesmente um volto, não é nada disso, é. Uma parte do cérebro que antes ouvia, agora enxerga. Não satisfeitos com isso aí, os pesquisadores pegaram o sinal aqui de tato, essa parte aqui do cérebro, e fizeram a mesma experiência. Tiraram o sinal aqui de tato e jogaram a visão aqui. E adivinha o que que aconteceu? Essa região do cérebro que antes processava o sinal de tato aprendeu a enxergar. Que é um negócio interessantíssimo. Para quem faz alguma coisa de inteligência artificial para treinar um robô para alguma tarefa, isso daí é uma situação ideal. Qual é o algoritmo que roda aqui que consegue aprender a ouvir, consegue aprender toque e consegue aprender visão? O mesmo algoritmo. Esse é um dos grandes segredos aí que o pessoal está pesquisando. Porque seria muito simples. Pô, eu quero que o meu robô aprenda a jogar bola. Então eu mostro para o robô como é que eu instalo um algoritmo, que é o mesmo, é o de aprendizagem, põe ele para jogar bola. Ah, agora eu quero que ele aprenda a dirigir. Eu vou e ensino a dirigir, e o robô aprende a dirigir. A gente ainda não está exatamente nesse estágio. Mas isso aí motiva muito das pesquisas. Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui agora. E mostrar algumas das pesquisas de estado da arte disso daí, que são um negócio impressionante. Isso daqui não é diretamente inteligência artificial, mas serve de base para a gente pelo menos tirar a ideia como é que funciona o nosso cérebro. Porque no final das contas a gente está tentando repetir o que a gente faz no computador, certo? Então aqui, o que o pessoal está tentando fazer, a língua é muito vascularizada. Então tem pessoal que tem problema de visão, eles estão colocando sensores na língua para o cara aprender a enxergar com a língua. E essa pesquisa aqui é interessante também. Essa aqui é uma das que tem os melhores resultados. O pessoal cego também, eles colocam em uma sala, com alguns obstáculos, uma sala montada aleatoriamente, e aí coloca tipo uma buzininha no cara. E aí com base no som que retorna da parede, o cara vai tatilando a parede, vendo como é que é o ambiente, e com o tempo, o cara aprende a processar esse som da buzina, tipo um morcego, e saber onde tem os obstáculos na sala. Então o cara consegue andar em um ambiente desconhecido, como esse daqui, sem esbarrar em nada, só ouvindo o retorno dessa buzina. E aí com o tempo, o pessoal vai pegando a prática, o deficiente visual no caso, e aí ele consegue só estralando o dedo, ver o som que retorna do ambiente, e se localizar e andar sem esbarrar em nenhum objeto, em um ambiente que ele não conhece. Esse daqui é um sensor de direção, é mais ou menos no sentido do sonar. E isso daqui, eles colocaram um terceiro olho num sapo, e fizeram aquela outra experiência. Eles ligaram esse terceiro olho num lugar qualquer do cérebro do sapo. E o sapo aprendeu a enxergar com esse terceiro olho. Que é um negócio interessante. Como que isso faz? A gente não sabe, mas a gente quer chegar lá. Então, o que eu pretendo falar aqui é, como é que a gente faz para aprender? Como que a gente consegue aprender? Como é que funciona o nosso cérebro? Será que a gente consegue pegar isso que a gente tem e passar para um computador? Uma criança de dois anos, ela consegue fazer tarefas de reconhecimento visual muito melhor do que o melhor computador que existe hoje. Só para ter uma noção. Outra coisa que nós não temos a menor ideia de como fazer. Se você colocar nessa tela aqui, um filme, e nessa outra tela aqui, um filme, para uma criança de seis meses, e aí você coloca o áudio de um dos filmes. Então, numa tela está passando o filme A, aqui o filme B. e eu coloco o som do filme B. Essa criança de seis meses, depois de alguns segundos, ela vai olhar para a tela do filme B. Ela sabe que aquele som faz sentido com a imagem que está passando na tela B. Isso aí a gente, hoje, no ramo de inteligência artificial, a gente não tem ideia de como fazer. Isso aí não se sabe fazer, e uma criança de seis meses faz. Então, se a gente descobre como que a gente faz para aprender, isso vai ser uma grande evolução em como funciona a inteligência artificial. Mas eu quero falar aqui um pouco do que a gente sabe fazer. E são muitas coisas, e os ramos de pesquisa são vários, e tem muita opção aí, tem muita coisa que dá para ganhar dinheiro. Se você quiser montar uma empresa, amanhã, para ganhar muito dinheiro com algumas das coisas, alguns dos problemas resolvidos, basicamente você vai precisar de um pouco de apoio. Especialmente algumas coisas de processamento do idioma português, que existem prontos lá fora e não existem aqui. Pelo menos até o ponto que eu sei. Bom, vou falar um pouco sobre algumas das coisas que eu fiz. Vou mostrar aqui alguns dos softwares, os registros. Vou falar alguma coisinha, porque eu já fiz por aí. Eu preparei um quiz para vocês, também, só para a gente trocar uma ideia do que é fácil, do que é difícil de a gente fazer. Eu trouxe alguns problemas reais. Pesquisa em inteligência artificial, o que a gente vê aí. Importância da aprendizagem computacional. E o processamento paralelo, que é uma das coisas que eu pesquiso, que é um método de como fazer para no mesmo computador eu ter um desempenho, por exemplo, 500 vezes melhor. usando placa de vídeo, que é um desenvolvimento recente. Bom, eu formei aqui no ITA, sou MEC 05. Fiquei um tempo aqui no CTA, fiquei aqui no IAE, na divisão de sistemas de defesa, e depois fiz o concurso e fui para a Petrobras. Lá eu trabalho com o setor de desenvolvimento tecnológico, desenvolvendo novas tecnologias para construção e montagem, especialmente de grandes equipamentos e obras de grande porte, que é um setor que eu acho que precisa de muito desenvolvimento. Algumas técnicas estão muito defasadas mesmo. Muita coisa é feita hoje porque sempre foi feita do mesmo jeito. Então, acho que tem uma área interessantíssima. acho que eu tive muita sorte de cair nessa área. Quando eu estava aqui no ITA, eu mexi um pouco com o MATLAB, e aí, na época, eu quis fazer alguma coisa parecida com o MATLAB, mas não que fosse exatamente igual, que tivesse algumas diferenças. Então, eu desenvolvi alguns algoritmos, algumas coisas com os professores aqui, com o Haddad, com o Heisman, na época, acho que ele nem está mais aí. E aí, depois de algum tempo, vou passar para frente aqui, o certificado de registro, registro no INPI, como se fosse uma patente de software. Eu fiz aí no quinto ano, e é um aplicativo que tem muita coisa parecida com o MATLAB e algumas coisas que eu queria testar na época. Muita coisa do que está aqui já tem aplicativos, algoritmos mais modernos. Mas, para mim, foi uma experiência interessante, tanto por ter o registro, que é um negócio interessante, quanto para entender o funcionamento, os métodos numéricos que estavam lá implementados no MATLAB. espero que ninguém tenha visto o que estava escrito ali. Mas, vou perguntar o que a gente sabe fazer com a inteligência artificial hoje. Esse símbolo aqui do OK significa que temos uma solução comercial hoje, que funciona de forma satisfatória. Esse símbolozinho aqui, bom, tem pesquisa na área, existe um protótipo, mas ainda não tem uma solução comercial. E a dúvida aqui é que a gente não tem nem ideia de como fazer. Dirige um carro de forma autônoma. A gente estava até discutindo isso aqui mais cedo. Alguém tem alguma ideia? O Google trouxe a carteira, mas o Google trouxe a carteira. Mas, nesse estágio, a gente ainda não tem uma solução comercial satisfatória. Então, esse daqui está no estágio avançado de pesquisa. Separar vozes em N microfones. Você precisa colocar cinco microfones aqui nessa sala. ou dez microfones. E tiver três pares de pessoas conversando. Eu consigo separar esses diálogos? Sim. É verdade. Isso aí é possível. Não existe uma solução comercial que faça isso daí. É customizado, mas tem uma boa pesquisa nessa área e isso daí já funciona. Já tem como fazer. E para quem tiver mais interesse, o método que se usa chama SVD. Singular Value Decomposition. Separar duas vozes no mesmo microfone. Isso aí é o seguinte. Estou gravando aqui o diálogo, certo? e eu estou conversando com outra pessoa. Eu fazer um software que pega esse áudio e separa qual parte foi eu que falei. Qual parte foi ele que falou. Isso daí já tem alguma coisa disponível? Está no estágio avançado de pesquisa ou a gente não tem nem ideia? O que você acha? Tem um programa de som que faz pelo menos para instrumentos assim que não existe. O que eu vou doar e vou agarrar para poder ir lá para o vídeo que eu fiz para as conversas que eu conheci. Não sei se é um microfone ou não, mas não. Bom, vou dizer a resposta para vocês. Apesar de parecer o mesmo problema de separar os osmos N e microfones, a gente não tem nem ideia de como fazer isso. Isso está além do estado da arte. Se for um homem ou mulher conversando, tem como separar pela frequência, porque a voz masculina é mais grave e a voz feminina mais aguda. Mas duas pessoas mais ou menos com a mesma tonalidade de voz, a gente não sabe como fazer. Tem pesquisa na área, mas nada muito convincente até agora. E parece um negócio simples, né? Próximo. Reconhecer fala. pegar esse áudio que eu estou falando aqui e transformar em texto. Não é o contrário, não. Não é aquele equipamento do Hawking que ele digita lá e fala aquela vozinha de microfone lá, de computador. Não é isso, não. É pegar o que eu estou falando e transformar em texto. Isso existe. Existe no Siri. Mas aí isso daqui vem com um detalhezinho aqui. A gente tem em português? Eu não conheço. Tenho um bom grau de certeza que isso não existe em português. Não, mas não era tão do jeito do Siri, não. Identificar o idioma de um texto. Tipo, eu passo para você um arquivo que está escrito num certo idioma. E eu quero que você me diga qual idioma aquilo está escrito. O Google faz isso. Isso aí é um problema dominado. Isso é um problema resolvido. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, isso aí é facilmente resolvido com bigramas e trigramas de letras. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é assim que se resolve. Quer dizer, eu pego vários textos naquele idioma e conto quantas vezes que eu vi AB, AC, AD, até AZ. ZZ. Conto nos vários textos, nos vários idiomas e aí eu consigo saber quais que são as sequências de letras mais prováveis em cada idioma. Então, por exemplo, se uma palavra tem D, E, R, a chance de ser uma palavra em alemão é altíssima. Corrigir sessão com dois S para sessão com C cedilha. Oi? Word for S. Mas o Word sessão com dois S existe, né? Tem esse detalhe. Fica verde, não fica vermelho, né? É, isso daí existe. O Word faz, né? Mas sistemas em inglês fazem melhor. Ainda não está tão bom no Word em português, nos sistemas em português, quanto nos sistemas em inglês. ele detectar que a palavra ali ela tem um sentido que na verdade se encaixa melhor com uma palavra que tem o mesmo som. Existe, mas o sistema mais desenvolvido é em inglês. o Watson. O Watson. Não. O Jopperd é outra coisa, eu vou falar mais pra frente. Eu tenho até um slide aqui com esses sistemas aí de responder questões. É um pouco diferente disso daqui. A tecnologia que se usa é diferente. O que eu uso para corrigir sessão com dois S para a sessão com C cedilha também é um procedimento estatístico. Por exemplo, se eu tenho lá sessão de cinema ou sessão de supermercado. Certo? Eu sei que a sessão de supermercado eu já vi em muitos textos ela escrita com C cedilha. E eu nunca vi, eu ouvi muito pouco só quando estava errado com dois S antes de supermercado. Então é estatisticamente mais provável que antes de supermercado seja sessão com C cedilha e antes de cinema seja sessão com dois S. É uma análise bem mais simples. Pra fazer tipo Watson que respondeu lá o Jeopardy e foi o campeão você precisa de uma análise mais profunda do contexto. Você tem que entender um pouco mais da semântica da frase. Quer dizer, eu tenho que saber esse adjetivo é dessa frase fulano é o marido de ciclano. Eu tenho que entender que é é um verbo de ligação marido se refere ao cara que é marido e a fulana é um complemento desse marido entendeu? Não é simplesmente uma estatística é um problema mais complicado de resolver. Classificar uma notícia como esporte eu te dou um artigo e aí eu quero que o seu sistema me diga se tem a ver com esporte se tem a ver com política o que vocês acham? Esse problema aí de classificação a gente já sabe fazer isso é um problema dominado um classificador estatístico resolve esse problema mais ou menos no mesmo sentido de sessão com dois S e com C cedilha quem tiver mais interesse em como fazer isso o algoritmo o nome do algoritmo mais utilizado é Naive Byers é um algoritmo estatístico dado um texto reconhecer um sarcasmo uma inversão de sentido no texto a gente não tem a menor ideia de como fazer por mais que existe pesquisa nessa área mas nada grandes coisas porque o reconhecimento de linguagem nesse nível aí é um negócio que por enquanto é muito difícil para um computador fazer oi? oi? é as vezes né é mais ou menos né é porque é muito dependente de contexto sabe por exemplo se eu disser que eu vi o gai que hoje narrou todo mundo vai achar graça o computador não vai né pô mas é porque é muito dependente de um contexto entendeu então pô alguma coisa assim tipo se for muito óbvio tem uma palavra no texto que está classificada com vários adjetivos positivos isso aí dá pra fazer chama parsing e chega no final ele fica classificado com um adjetivo negativo aí tem como ter uma ideia de que talvez não seja bem aquilo entendeu mas não do jeito que a gente faz e finalmente eu te dou várias fotos de na foto contém ou um cachorro ou um gato uma imagem quantas fotos você quiser um milhão de fotos de cachorro e gato e eu te dou está aqui uma nova foto que você não viu que está aqui é um cachorro ou é um gato que é uma tarefa que a gente humano faz tranquilamente né fazer um programa de computador que faz isso daí tem pesquisa tem uma solução o que vocês acham a gente não tem nem ideia de como fazer isso nem ideia o que se fez o que já se fez por aí o pessoal já andou tentando fazer só que o acerto desses classificadores era perto de 50% quer dizer assim é fácil só faz um programa que com 50% de chance se diz que é cachorro vai acertar mesma coisa das pesquisas aí quer dizer o que eu quero a moral da história aqui é que tem coisa que parece difícil é fácil tem coisa que parece fácil que a gente faz no dia a dia normalmente mas é muito complicado o computador fazer eu não sei o que a gente sabe fazer hoje dos problemas reais que eu estava falando aqui alguns estão resolvidos por exemplo fazer um editor de texto com correção ortográfica quando você troca uma letra é um problema resolvido em qualquer idioma é só você ter um dicionário de palavras válidas quando entrar uma palavra desconhecida você marca ela isso o Word já faz desde muito antigamente mas tem alguns problemas e aí que estão as oportunidades que a gente consegue resolver com o que a gente sabe mas os problemas estão aí esperando alguém fazer alguma coisa que tenha uma interface que enfim esperando alguém que saiba resolver o que eu quero dizer é que com a ciência que tem hoje a gente consegue resolver algumas coisas que não tem solução ou que não que não foram feitas ainda vou passar alguns dos problemas desse e tem alguns problemas que a gente não sabe se tem solução e eu não estou falando dos problemas NP completos problemas muito difíceis não tem alguns problemas que a gente não sabe se ele é NP completo ou alguns problemas que a gente sabe que são pode ser a gente não sabe se existe alguma heurística que consegue resolver aquele problema de um jeito pelo menos satisfatório num tempo aceitável muita pesquisa está aí no estado da arte de inteligência artificial são nesses problemas que são intratáveis mas que às vezes você consegue uma heurística um mecanismo de pelo menos acertar a maior parte das vezes num tempo razoável essas são oportunidades de pesquisa e aí isso aí gera o que eu cunhei de paradoxo tecnológico na indústria que é mais ou menos o seguinte a gente tem aqui uma certa tecnologia dominada amplamente utilizada e a gente tem aqui a fronteira do conhecimento que é onde trabalha o pesquisador onde trabalha o pessoal da academia onde estão as verbas de pesquisa e tem aqui uma área que a gente não sabe mesmo a indústria ela tem problemas que poderiam ser resolvidos com a tecnologia dominada alguns com um nível baixo da tecnologia e alguns com um nível mais alto a indústria tem alguns problemas que estão na fronteira do conhecimento quando eu falo indústria eu estou me referindo a Petrobras onde eu trabalho a própria Força Aérea onde eu fiquei um tempo a Vale a Aldebrecht que é uma grande construtora eu vou dar uns exemplos desses problemas aqui no próximo slide e a indústria e a indústria também tem alguns problemas que estão além do que a gente sabe fazer especialmente em ciência de materiais e nanotecnologia o foco da indústria que você vê acontecer é que a indústria usa soluções que estão aqui numa parte muito baixa da tecnologia dominada a indústria não usa uma tecnologia dominada mas mais avançada fica muito restrito a coisas que coisas básicas por exemplo um sistema de controle o que você vai ver aí na indústria é um sistema PID para quem já teve as aulas de controle mas PID não é não é o estado da arte às vezes outros problemas podiam ser controlados com controle de lag com inteligência artificial com lógica fuzzy que são coisas dominadas mas isso não é aplicado e o foco da academia que é onde estão as pesquisas é aqui na fronteira do conhecimento o cara não quer pesquisar nada aqui porque ele entende que isso daí já está resolvido alguém já fez então ele não vai publicar um paper sobre aquele assunto mas aí tem esses problemas que estão nessa região aqui estão vendo que são problemas que a gente teria tecnologia para resolver mas que a indústria não usa porque não é o foco dela e que a academia os pesquisadores não atacam porque não vai gerar um paper ou às vezes porque ele não conhece o problema e essa região aqui é uma região muito promissora para ganhar dinheiro vou dar um exemplo Instagram o cara vendeu um Instagram por um bilhão bastante dinheiro não é? tem alguma coisa desconhecida ali? não é tirar uma foto e aplicar um filtro a gente sabe fazer isso há muito tempo mas o cara enxergou como fazer isso e colocar no nicho certo ganhou um bilhão valeu? tá bom não tá não? dá pra fazer um churrasco bom pô e aí essa região aqui não sei fazer para a indústria não sei fazer porque nunca foi utilizado às vezes o cara não quer arriscar tal coisa sempre funcionou então vou mudar pra quê? e o cara da academia ah, isso aqui não gera paper mas muitas vezes também é porque o cara não sabe que o problema existe então aqui voltando nesse paradoxo vou dar alguns exemplos de coisas nessas três faixas de tecnologia dominada e que é utilizada de problemas e de coisas que estão na fronteira do conhecimento só que nas empresas por exemplo soldagem com eletrodo revestido isso é dominado é largamente utilizado soldagem com curto-circuito controlado que é um processo mais produtivo tem uma qualidade de solda melhor é um processo dominado na indústria inclusive existe equipamento que faz isso mas nem todas as indústrias usam por quê? porque sempre usou eletrodo sempre deu certo vou mudar para quê? entende o que eu estou falando? e aqui soldagem com laser ou laser híbrido para grandes espessuras isso aí está na fronteira do conhecimento mas isso aí geraria para uma empresa como a Petrobras milhões em lucro se existisse por causa da produtividade porque eu ter por exemplo se eu conseguir colocar um poço de petróleo em produção hoje vale muito dinheiro do que se eu colocar ele em produção daqui a um mês não importa se o preço da solda laser é caro o tanto que eu vou ganhar com aquele que eu posso produzir no hoje é tanto dinheiro que eu posso pagar 10, 20, 30 vezes mais pela solda edição de texto planilha desenho CAD isso aí é dominado tem AutoCAD tem Word tem N programas que fazem isso tudo aí controle de versão em ambiente colaborativo vocês já usaram o Google Docs vocês já usaram aquele do tipo Excel aquele de planilha do Google Docs quando tem mais de uma pessoa usando aparece lá nas células onde que cada um está usando é um negócio colaborativo uma excelente ferramenta agora você me pergunta isso é usado na indústria isso é usado em todas as empresas não é e isso é muito útil porque várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo num documento não tem esse negócio de eu peguei minha cópia e estou trabalhando aqui aí o outro cara pegou a cópia dele e mexeu lá aí depois para pegar o que eu fiz com o que ele fez e colocar junto alguém vai ter que ter o retrabalho de ver o que foi que eu fiz o que foi que ele fez e colocar tudo junto sendo que a tecnologia já existe ela poderia estar sendo usada e ela não é usada em muitas indústrias e uma das coisas que estão aí na fronteira do conhecimento seria uma busca dependente de contexto por exemplo eu tenho vários textos de várias obras vamos dizer que numa obra eu tenho um relatório diário da obra então todo dia o cara escreve para mim um parágrafo do que aconteceu na obra depois de três anos eu tenho bastante coisa para pesquisar se eu quiser alguma informação quero saber que dia que aconteceu aquele acidente que o cara quebrou a perna aí eu vou procurar perna nesses 3 mil documentos e vou achar a perna da cadeira que quebrou eu vou achar a perna do equipamento vai ser difícil eu conseguir apesar de eu ter o dado ali eu não consigo encontrar porque eu não consigo fazer essa desambiguação vamos dizer assim de perna da pessoa que quebrou a perna em alguns casos você consegue mas isso aí ainda é uma área de pesquisa mas que seria muito útil para empresas aqui aquilo que eu estava falando de controle muito do controle que se usa na indústria é on off que talvez seja o mais básico de todos e controle lead lag controle ótimo são assuntos dominados mas que são muito pouco aplicados ou quase nada e controle por machine learning controle por aprendizagem computacional esse daí a gente ainda está ainda está ainda tem alguma coisa a desenvolver para poder aplicar na indústria para ter um negócio consolidado porque é diferente você ter uma pesquisa que funciona e transformar isso num produto que tenha confiabilidade necessária por exemplo para rodar num sistema de controle do Petrobras de uma Vale de uma Debreche deixa eu voltar aqui o que eu quero dizer com isso daqui esses problemas para quem aí pensa em empreender em abrir uma empresa em ganhar muito dinheiro esses problemas aqui que tem tecnologia dominada mas que as indústrias não sabem resolver porque elas porque sempre foi feito de outro jeito esses problemas aqui são uma excelente oportunidade para quem quiser ganhar dinheiro não para quem vai ser o pesquisador mas se você quer montar uma empresa tem alguns desses problemas como esses aqui que eu dei de exemplo vários desses que a gente sabe fazer o conhecimento está aí mas o problema continua por quê? porque quem está lá não se preocupa em trocar o que já está porque já está há muito tempo e às vezes quem está aqui na academia não conhece o problema quero mostrar alguns vídeos aqui sobre pesquisa em inteligência artificial que são vídeos fantásticos e sobre essa parte de pesquisa que eu estava falando aqui o processamento de português quer dizer, entender transformar o que eu estou falando aqui em texto em português ou fazer um sistema de reconhecimento de frases em português fazer um sistema para correção automática de questões isso daí tem várias oportunidades que são coisas que já tem por exemplo em inglês e que não tem em português deixa eu colocar aqui alguns dos vídeos o carro autônomo de Stanford está aqui esse vídeo tem no erro deixa eu passar aqui para a parte que interessa para quem conhece esse aqui é o cara que foi o Sebastian Trum que fez o carro que ele fez o carro que ganhou o Tato Grandchello primeiro para atravessar o deserto o carro sem motorista e aqui é uma demonstração aqui de algumas das coisas recentes de pesquisa dele aqui são as imagens do Dato Grandchello e eu vou deixar ele mesmo falar por enquanto detalhe que esse carro ele está sendo dirigido pela máquina não tem um motorista dirigindo tem um cara ali dentro acompanhando caso precise frear mas a direção é toda autônoma olha isso aí vou parar essa aqui essa parte aqui para fazer mais um comentário estão vendo essas partes em amarelo aqui e essas partes em vermelho aqui do gráfico isso aqui tem a ver com o sistema de posicionamento do carro com os sensores de distância e essa trajetória em verde aqui estão vendo desenhado isso aqui é baseado em algoritmos de busca que foram originalmente desenvolvidos em sistemas de jogos muita coisa das heurísticas que se usam aqui elas começaram elas vieram de jogos e aí o sistema de localização do carro tem os sensores tem os modelos de sensores mas o algoritmo básico é relativamente simples chama filtro de partículas o problema são os modelos de sensores para quem quiser pesquisar mais sobre o assunto de driving é o perfeito de driving é o perfeito é o perfeito de viven em cidades como em San Francisco aqui nós viven de San Francisco de Los Angeles e Highway 1 nós viven encontravam joggers bussas 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 tour booths e isso é sem uma pessoa que o carro se conduz em si de fato enquanto nós viven 140 mil mil as pessoas não sabiam isso montanhas dia e noite e mesmo louco Lombard Street em San Francisco às vezes as caras ficam tão louco as caras as caras as caras oh meu Deus o que? olha agora não, eu não posso trazer o meu amigo Haro para a vida mas eu posso fazer algo para todas as pessoas que morrem e você sabe e aí, tá bom? se alguém quiser fazer o carro autônomo do Ita acho que é um desafio interessante mas eu sugeriria que fizesse um negócio um pouquinho diferente porque o carro da cidade vocês viram que ele já está num estágio bom de pesquisa agora fazer um carro por exemplo que possa andar em barro ou off-road e fazer um mapeamento do terreno isso aí é um negócio que não tem uma pesquisa tão avançada e que seria útil num país como o Brasil por exemplo para fazer topografia esse tipo de coisa esse daqui não sei se alguém já viu vocês já viram o helicóptero de Stanford? só para para deixar claro esse helicóptero aí ele foi os algoritmos que tem que tem nele eles são de manobras complicadas que pilotos profissionais levam muitos anos para aprender e eles treinaram esses algoritmos implementaram em computador para pilotar o helicóptero então você aperta um botão e ele faz a manobra que você pediu e isso daí foi feito com técnicas de machine learning e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu aumentar aqui o seu volume. O que ele vai pedir pro robô é... Robô, por favor, busque o meu grampeador no meu escritório. E ele faz isso com o comando de voz. Hoje tem o Siri, mas na época que eles fizeram não tinha. Então ele deu um comando de voz pro robô aqui. Vou buscar o grampeador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer dizer, ele sabe onde ele tá no mapa. E agora ele tá procurando o grampeador. Cadê? Rapidinho, só que aqui tá seis vezes mais rápido, né? Tchau, tchau. 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 Quer dizer, eu não sei, eu acho isso daí interessante, né? Mas a gente tem uma quantidade boa a evoluir, né? Ali foi seis vezes mais lento do que aquilo. Aqui eu coloquei algumas coisas sobre resposta automática a questões. São algumas áreas de pesquisa. que era aquilo que a gente tava falando aqui do Jepard e do Watson. Aqui eu coloquei qual é o sexto idioma mais falado no mundo. O Wolfram Alpham. Não sei se alguém aí conhece. Aí aqui o que ele entendeu? Sexta língua mais falada e a resposta português. Quantas calorias tem um abacate? Abacate e a resposta dele é o quê? Quer dizer, esse é um sistema inteligente. Parece bobeira, parece muito simples, mas... Pra fazer isso daí, o sistema tem que extrair informações de texto escrito em linguagem natural. Não tem uma estrutura formal, tipo uma estrutura de programação ou uma tabela pra ele ver isso daí. E o próprio Google, também tem isso daí. Não sei se vocês já tentaram digitar uma pergunta no Google, mas eu coloquei aqui, Who is the founder of Apple? Aí aqui ele retornou pra mim os fundadores. A gente tava falando também dessa parte estatística de linguagem, que tem muita coisa pra se fazer em português. Olha aqui umas traduções do Google. Um relatório do projeto deve ser apresentado a cada duas semanas. Essa tradução aqui tá certa. Esse every other e mais um tempo em inglês significa a cada dois desse período de tempo. A cada dois dias, a cada duas semanas, a cada dois trimestres. Agora olha aqui o que ele faz nessa segunda frase. Um relatório deverá ser apresentado trimestralmente ou outro. Por que que ele faz isso? Porque every other week foi traduzido várias vezes pra cada duas semanas e ele acha estatisticamente provável que seja isso. Agora é every other trimestre, ele não viu tanto, então não é tão provável que seja. Não sei se vocês sabiam que é assim que funciona o tradutor do Google, mas é um procedimento estatístico de tradução. Aqui, a cada dois anos, olha aqui esse daqui. A cada dois anos, a cada dois meses, agora aqui. Reunião sim, reunião não. A cada outra reunião. Mas eu peguei um exemplo depois que eu já tinha preparado essa apresentação, ainda mais interessante. Vamos ver isso aqui. Eu fiz esse teste aqui também. Treybark é tipo casca de árvore. E dogbark, cão latir. Ele achou isso aí provável. Aí eu inventei uma frase com a intenção de ser irônico, né? Que cachorros latem muito, mas uma árvore latia e ninguém nunca viu. Aí é o que ele traduziu. Os cães ladram muito, mas uma casca de árvore nunca foi vista. Quer dizer, o Google, esses sistemas de processamento de linguagem, eles não entendem contexto. O que funciona bem são os métodos probabilísticos. E o Machine Learning, para mudar um pouco de assunto, é uma peça fundamental nisso tudo. Por exemplo, se eu medir um conjunto de pontos assim, qual modelo que eu quero ajustar aqui? Será que eu quero uma reta? Uma reta provavelmente não vai ficar boa. Será que eu quero uma parábola? Provavelmente sim. Mas eu posso construir um polinômio que passa por todos esses pontos. Mas será que é isso que eu quero? O jeito antigo, vamos dizer, e quando eu digo antigo, é de antes de 2008, não é tão antigo assim, era colocar todos esses dados aqui no sistema de treinamento estatístico e dizer que, pô, um polinômio de quarta ordem tem um R ao quadrado, um erro estatístico de tanto, 99%. Mas, hoje em dia, tem técnicas mais modernas de se fazer isso. Especialmente quando você precisa generalizar. Quem quiser conversar mais sobre esse assunto, eu tenho aqui mais coisas sobre isso, mas a gente já está aqui falando há um tempão, depois eu passo isso daqui para quem interessar. Outras técnicas de machine learning. Como que eu estava falando? Antes de 2007, por volta de 2008, a gente fazia a proposta de um modelo, fazer medições e análises estatísticas usando mínimos quadrados. Para quem já tiver ouvido falar de mínimos quadrados, é um método de regressão que permite montar um modelo. Como é que a gente faz hoje? A gente faz um negócio que chama regularização. São técnicas computacionais para poder rejeitar pontos fora da curva, basicamente. E para aprender um modelo que ele não é específico demais para o que você observou. Porque, às vezes, esse é um erro muito comum. O cara vai no laboratório, mede 100 pontos. Aí ele faz um modelo que se ajusta perfeitamente aos 100 pontos dele. Pô, mas e daí? Eu não quero saber dos 100 pontos dele. Eu quero saber se o que ele fez, quando tiver um novo que ele nunca viu, se ele vai conseguir prever bem. É isso que interessa. E esse é que é o foco de machine learning hoje. E um outro foco é aprendizado por exemplos. Vocês já ouviram falar desse MNIST Dataset? É um banco de dados de dígitos manuscritos, tipo esses que estão mostrados aqui. que são usados para testar sistema de reconhecimento. Então, o que o seu algoritmo recebe de dados? Ele recebe essa imagem. Quer dizer, uma matriz de intensidade. E aí o algoritmo tem que dizer que isso aqui é um 7, que isso aqui é um 0, que isso aqui é um 6. Isso aqui é muito bem feito com base em aprendizado com exemplos. Quer dizer, eu dou um exemplo para ele. Isso aqui é um 7. Depois eu pego esse 7. Isso aqui também é. Isso aqui também é. Quando eu dou um 7 para ele um pouco diferente, eu quero que ele aprenda essa estrutura. E aí tem técnicas para fazer isso. Como é que é mais ou menos o Machine Learning moderno? O que mais se usa é a busca informada ou busca heurística, que é, por exemplo, o que o Google usa para localizar o carro. E é o seguinte, o problema do cacheiro viajante, por exemplo, é um problema intratável, é um problema intratável, Mas existe um modo de solução, por exemplo, se eu somar as distâncias, eu tenho um limite que é a melhor solução. Aquela solução é o máximo da solução possível, da melhor que eu vou encontrar. Com base nisso daí, eu consigo montar um sistema que faz a busca mais inteligente. Ele não precisa testar todas as opções, ele só vai até um certo nível na árvore. Aprendizagem supervisionada, por exemplo, no caso anterior, eu disse para ele o que é um zero, o que é um um, o que é um dois, e dei vários exemplos. E aí tem técnicas para o computador aprender com base nesses exemplos. E aí quando vier um novo desconhecido, que é o que interessa, ele vai saber que aquilo é um zero, que aquilo é um um. Agora, por outro lado, tem aprendizagem sem supervisão, que é o seguinte, que a gente estava conversando, por exemplo, se eu tenho um banco de dados de várias faces, de várias expressões faciais, eu quero jogar aquilo tudo ali e ele me dizer quantas expressões faciais diferentes tem aí. Ou, por exemplo, se for nos dígitos manuscritos, alguém que escreve o 4 com a perninha e alguém que escreve o 4 daquele jeito, tipo a cadeira. São tipos de 4s diferentes. Então, eu não consigo, se eu desse um monte de números 4 para o algoritmo, ele não vai saber dizer ah, esse aqui é o 4 cadeira, esse aqui é o 4 com perninha. Mas existem técnicas para, dado um grupo de exemplos, eu conseguir dizer ó, tem uma categoria aqui, esse grupo é parecido entre si, e esse grupo é parecido entre si. Eu não sei dizer o que é, mas eu sei que esse é diferente desse. É um modo de aprendizagem computacional. Depois pode vir um expert humano e dizer, ah, não, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Colocar a categoria. E aprendizagem reforçada, ou reinforcement learning, para decisões em tempo real. Por exemplo, é o que eu uso o helicóptero de Sanford. Ele diz, o helicóptero, ele é comandado. E aí, nesse comando, dependendo do próximo estado que ele vai, que é a atitude do helicóptero, as velocidades, etc., ele calcula uma função de recompensa, para quê? Olha, eu fiz essa ação nesse estado, e eu fui para esse estado que é bom. Então, essa é uma ação boa. Ah, eu fiz aqui, pô, perdi meu helicóptero, perdi a pesquisa toda. Então, isso aí não é bom. Não sei nem quando é que eu vou poder testar de novo isso. Mas, o que o pessoal faz, o que tem tido muita pesquisa recentemente, são métodos baseados em probabilidade estatística. Quer dizer, ah, dado que eu estou aqui, enxergando essa parede aqui, nessa distância, essa parede nessa distância, e essa nessa distância, onde que eu estou? Aqui eu sei dizer, porque eu conheço o ambiente, eu tenho um mapa do que está ao meu redor, aqui no meu cérebro. Mas, será que dá para fazer isso com o computador? A resposta é sim. E, eu não sei se vocês já pesquisaram como é que funciona o carro do Google, um dos modos de referência dele é filmar o chão. Então, com base nesse histórico de chão que ele viu, ele se localiza. Ele sabe onde ele está, na estrada, qual a posição geográfica dele, se ele está à esquerda ou à direita. Um dos problemas até que eles têm no carro do Google é dirigir na neve. Porque na neve, o carro não consegue enxergar o chão. Então, eles não têm uma solução ainda para resolver o problema da neve. Talvez com o Street View. Porque aí, você pega uma árvore aqui, uma placa aqui, e o conjunto desses dados, só uma placa aqui sozinha, não te dá uma probabilidade muito alta de localizar. Mas, o conjunto com essa placa aqui, depois de mais 10 metros, é essa. Depois de mais 10 metros, aquela árvore. Você junta tudo isso daí, e aí você tem uma boa probabilidade de se localizar. Isso daqui são os grafos que são usados para as buscas. Isso aqui é um método de aprendizagem supervisionada. Eu digo que essa segmentação aqui é um prédio. Isso daqui é o céu. Isso aqui é outro prédio. E isso daqui é aprendizagem reforçada. quer dizer, eu ponho o ratinho aqui nesse ambiente aqui. Se ele chegar no queijo, ele ganha uma recompensa, que é o queijo. Então, com o tempo, ele vai aprendendo qual o caminho que ele tem que fazer, que é um caminho que ele não anda muito, que ele chega na recompensa que ele quer. Agora, de tudo isso daí, ainda é fundamental conhecer o problema. Na busca heurística, para fazer uma heurística boa, você tem que saber qual é o problema. por exemplo, se você joga um jogo, se você joga xadrez, se você vai fazer um programa que joga xadrez, é muito mais... Quem sabe jogar xadrez vai fazer um software muito melhor para jogar xadrez do que quem não sabe. Porque quem sabe vai saber que certas posições são mais vantajosas. O cara que não sabe jogar xadrez, ele não vai ter a menor noção. E aí, o software dele, se o processamento fosse infinito, ia chegar no mesmo resultado. Mas como esse não é o caso, você ter um método de avaliar bem as posições sem ter que chegar no final do jogo é muito valioso. Aqui no... na aprendizagem reforçada, você tem que fazer um simulador, então isso envolve conhecer o problema. Então, a moral da história aqui é que é fundamental conhecer o problema. ainda não tem um mecanismo de computador que você joga qualquer coisa lá dentro, ele entende o que tem que fazer e faz. Isso aí não está muito perto de acontecer. E por último, o que é esse negócio de processamento paralelo que eu estou falando? Um negócio que surgiu recentemente, uma tecnologia nova para utilizar placas de vídeo e processadores de muitos núcleos para acelerar certas partes de... certos processamentos. Por exemplo, na parte de imagem médica, teve-se um ganho de 45 vezes mais rápido em sistemas de... de mecânica dinâmica de fluidos computacional 17 vezes, simulação de interação de planetas 100 vezes, algumas pesquisas médicas até 400 vezes que difusão de gases 35 vezes. Quer dizer, em resumo, eu vou rodar o meu software no meu servidor. Eu tenho um webserver. Eu preciso de 10 computadores para fazer o site funcionar. Colocando uma placa de vídeo e usando uma técnica dessas, é como se eu tivesse comprado mais mil computadores. Porque os algoritmos são tão mais rápidos. Você vê um impacto desse daí para um banco, por exemplo. um banco ele tem que fazer aqui exchange, trocar a chave secreta para toda transação bancária que você vai fazer. Tem uma base aí em teoria de números e tal. Mas esse é um procedimento que é caro computacionalmente falando. Gerar um número primo leva alguns milissegundos. Quando você vai fazer isso milhões de vezes, agora se você puder acelerar isso daí, você vai no servidor de banco, instala uma placa de vídeo em cada um, modifica o código e de repente é como se o banco tivesse cem vezes mais servidores. Essa é uma boa chance de ganhar dinheiro. Por exemplo. E aí, pô, tem um mundo de pesquisas que você pode fazer com isso. Por exemplo, você pode planejar construção e montagem, fazer sequenciamento. Ah, como é que eu vou montar esse equipamento? Por exemplo, no Catia. Como é que eu vou colocar essa peça ali? Ele tem um módulo que faz um cálculo de colisão, tem algumas coisas assim. Mas um cálculo de trajetória que vai calcular a colisão. Totalmente automático, eu acho que isso daí não está totalmente desenvolvido. Isso é uma oportunidade. Reconstrução 3D. Se eu pegar múltiplas câmeras aqui e quiser fazer um mapa 3D desse ambiente aqui, ah, falando em 3D eu até esqueci de passar. Trouxe essa câmera aqui. Vou passar para vocês darem uma olhada. Vou colocar uma foto aqui, interessante. Mas, esse negócio de reconstrução 3D a partir de pontos estruturados. Se eu medir distância aqui, uma nuvem de pontos, como é que eu refaço o 3D? Se eu tiver múltiplas câmeras para localizar objetos, ou se eu tiver vários Kinect, por exemplo, como é que eu faço? Síntese de... Ah, parsing e reconhecimento de voz em português brasileiro. por exemplo, um teleatendimento. Você vai nos Estados Unidos, você liga lá para comprar a sua passagem, tipo o Siri, você praticamente conversa com a operadora. Aqui, você liga para o telemarketing, aperte 1 para fazer tal coisa, aperte 2 para fazer tal coisa, aperte 3 para fazer tal coisa. É lógico que a opção que você quer é sair para a sétima. E aí, você fica 10 minutos para cada parte do menu, e aí, no final das contas, ah, para fazer isso, tem que conversar com o operador. E aí, você fica ali mais 15 minutos esperando. É um negócio que não existe em português. Pelo menos, eu nunca liguei para uma operadora que tivesse um sistema desses em português. E, pô, a tecnologia está dominada, tanto que já existe o Siri, já existe nos Estados Unidos. Por que não fazer um desse em português? Será que não tem mercado? Acho muito difícil. Síntese de voz em instrumentos. Fazer criação musical. Por exemplo, tem um software em core que você coloca a partitura nele e ele toca ali nos instrumentos. Mas, pô, por que a gente não pode fazer isso com voz? Se eu gravar, por exemplo, um cantor cantando os vários fonemas e eu quiser compor a minha música e colocar o fulano pra cantar, pra poder testar, pra ver como é que fica, dá pra fazer? Dá pra fazer. É claro que tem aí pra ver, tem que ver como é que você vai ligar um som no outro, tem uma área de pesquisa aí, mas é um negócio muito interessante e que é possível fazer. Pra quem tiver interessado, o que eu tava falando de banco, essa aritmética módulo N, que é o que eu uso pra fazer criptografia. bancos, cartões de crédito, você pode diminuir muito a quantidade de servidores que eles precisam pra fazer a mesma tarefa. Então, em vez do cara comprar mil computadores a mais, ele compra mil placas de vídeo. É muito mais barato. Integração com microcontroladores e sensores pra fazer desenvolvimento integrado de produtos. Por exemplo, vocês conhecem aí o Arduino, que foi até adotado pelo Google. Digamos que eu quero fazer uma mesa que mantenha uma iluminação constante. Eu preciso disso porque eu quero montar um circuito eletrônico ali, é um trabalho de precisão. Então, eu posso colocar vários LEDs de alta potência e medir a intensidade da luz naquela superfície e controlar qual tem que ser a potência de cada LED pra, por exemplo, se tiver uma fonte de luz aqui à esquerda, pra iluminação na mesa continuar uniforme. eu posso pegar esses dados desses sensores, jogar pro computador, processar, fazer a otimização, jogar de volta pro microcontrolador pra ele controlar as intensidades da luz. É um negócio que vai ser difícil você fazer somente no microcontrolador, porque o modelo não é tão simples. Filtro de partículas e localização robótica, foi o que a gente viu ali do carro do Google. Tem algumas limitações, por exemplo, pra dirigir na neve. ele vai ter que processar as imagens na lateral e são muitas imagens. É mais difícil do que simplesmente processar o chão. Então você vai ter que ter um processamento ali embarcado muito maior. Aí é uma boa oportunidade de processamento paralelo, de aplicação também. e problemas não convexos. Coisas que precisam de força bruta. Por exemplo, não sei se alguém aqui já ouviu falar em Rainbow Table. É um esquema que é usado pra quebrar a senha. Porque você obteve o código, quando você loga no Windows, ele salva a sua senha. senão ele não consegue saber qual é a sua senha, obviamente. Mas ele não salva a sua senha. Ele salva um negócio que é um hash da sua senha, uma modificação. Pegar esse hash e reconstruir a senha não tem como fazer. Mas como as senhas geralmente são curtas, seis ou oito caracteres, o que o pessoal faz é pegar todas as senhas possíveis e gera todos os códigos correspondentes. Aí ele vai no seu computador, vê o seu código e busca naquela lista qual é a sua senha. Só a título de informação, as senhas até oito caracteres já são totalmente quebradas. Então se o cara for no seu computador com senha e ele lê ali o diretório que está a sua senha, ele pega a sua senha, o hash que está gravado ali e descobre a sua senha se ela tiver menos que oito caracteres. E no Windows até o XP acontece que mesmo que ela tivesse mais que oito caracteres era a mesma coisa. Porque até o Windows XP o que a Microsoft fez é se a senha tiver mais de oito caracteres eu divido em blocos de oito e guardo os hashes. Não funciona, né? Não adianta nada ter uma senha longa contra um Rainbow Table desses. Algumas sugestões. algumas coisas que eu já andei fazendo quem quiser quem tiver interesse eu passo o código explico como funciona mostro enfim falo os detalhes é colisão em 2D e 3D quer dizer esses dois essas duas carrinhos aqui eles não estão se encostando não sei se dá pra ver direito mas um está com essa parte aqui dentro do outro não tem uma colisão real só que eles estão tipo um dentro do outro sim então pra fazer esse cálculo de colisão tem que ser uma colisão exata e isso daí dá pra acelerar bastante na placa de vídeo não é por exemplo como faz um jogo hoje o jogo ele calcula por exemplo várias caixas em torno do personagem e faz a colisão ali então se pegar de raspão acertou usar uma técnica dessa num jogo ia ser interessante por exemplo você podia fazer um counter strike que o cara deu um tiro aí você consegue ver por exemplo um tiro pegou na perna aí ele reduz a velocidade do personagem como se ele estivesse mancando fazer alguma coisa desse tipo entendeu o counter strike acertou ou errou ou então se é headshot mas aí a cabeça do cara ele desenha a cabeça mas na verdade é um quadrado é um cubo aqui que ele coloca pra calcular a colisão aqui é um gráfico de performance isso daqui é fazendo na CPU normalmente é o tempo que leva em função aqui da quantidade de polígonos e isso daqui é fazendo na placa de vídeo então tem uma diferença significativa se você extrapolar esse gráfico azul aqui pra essa quantidade de polígonos nem cabe nesse gráfico aqui por muito olha aqui a derivada do OpenCL e criptografia processamento paralelo muitas oportunidades muitos desafios um dos principais desafios é construir um sistema seguro pra quem gosta aí de criptografia mesmo que você programe o algoritmo corretamente pode ser que ele seja inseguro porque por exemplo no caso de um cartão de memória um smart card ele faz ele implementa uma criptografia uma chave criptográfica ali se você pegar esse cartão e medir o gráfico aqui de consumo de energia desse cartão cada partezinha aqui que vocês estão vendo nesse gráfico é um passo do algoritmo de criptografia então se você pegar o cartão e medir a potência dele com base nesses picos aqui estão vendo é possível extrair os bits da chave então se isso daí estiver rodando no seu computador você está rodando o seu código de criptografia em um núcleo de um processador de muitos núcleos se no outro núcleo tem um código malicioso ele vai olhar o cache do computador e ver quantas vezes o seu algoritmo de criptografia buscou dado da memória em vez de usar o que já estava no cache e aí ele consegue descobrir a sua senha porque que não dá para fazer isso com o OpenCL ou eu acho que não dá não sei não tem muita pesquisa nisso daí pelo menos não que eu conheça é que com as técnicas de processamento paralelo você consegue controlar se você vai usar todos os processadores ao mesmo tempo então quando você está rodando um código em paralelo é só o seu código que está rodando tem como configurar isso então não tem como ter esse tipo de ataque que é um side channel pelo menos até o ponto onde eu sei em uma placa de vídeo por exemplo se a placa de vídeo está rodando a criptografia ela só está rodando a criptografia então não tem como ter esse ataque além disso vai ser bem mais rápido isso aqui é uma parte de otimização convexa programação quadrática que tem várias várias aplicações não sei se vocês já ouviram falar aí tem método sem flex por exemplo para resolver problema linear esse é um método de ponto interior que é que é mais geral ele resolve problemas mais complexos quem gosta de fractais gerar fractais com processamento paralelo é chegar a ser 800 vezes mais rápido como por exemplo gerar essas imagens aqui essa aqui e essa daqui se não me engano são da própria NVIDO fabricante e esse daqui foi um fractal que eu programei para ser gerado na placa de vídeo você consegue ter resultados desse tipo porque OpenCL reconhecimento de formas isso daqui eu até mandei para vocês o link de um vídeo identificando umas moedinhas eu tenho ele aqui se a gente aqui no final eu passo aqui se tiver interesse a questão aqui é essa parte de oclusão estão vendo esse formato aqui se por exemplo eu tiver aqui preenchido e aqui preenchido estão vendo essa figura aqui vai ser uma figura única então se eu pegar só a borda a borda é isso daqui está vendo não tem essa distinção e um dos problemas de visão computacional é quando tem um objeto atrás do outro como é que eu faço para continuar reconhecendo o objeto quando um passa por trás do outro então isso aí também tem como acelerar com o processamento paralelo e eu vou mostrar aqui isso aqui deixa eu mostrar agora rapidamente isso aqui é um exemplo eu vou carregar um formato aqui olha só eu vou carregar essa geometria aqui tem aqui um formato carregar essa geometria aqui e essa geometria e essa geometria agora eu vou abrir esse arquivo então vocês estão vendo aqui por exemplo aqui essa parte aqui não tem uma borda definida eu não consigo todo mundo viu aqui interessante não tecnologia tecnologia 3D sem óculos que é um negócio que deve aparecer com televisão com algumas coisas mas o que eu estava falando aqui é essa parte de oclusão essa parte da imagem aqui estão vendo eu não tenho eu não consigo mesmo que eu pegue a borda aqui a borda é conectada está vendo eu não consigo pegar essa borda aqui quer dizer não é que eu não consigo não é trivial pegar esse tipo de borda aqui e separar nos componentes dele que é uma estrela e esses formatos conhecidos e aqui eu vou usar em OpenCL usando o processamento paralelo encontrar essas geometrias então aqui o resultado mesmo com oclusão ele consegue localizar as geometrias eu não carreguei essa outra geometria isso aqui é um negócio que tem uma aceleração interessante agora vou abrir a imagem de novo só pra vocês terem uma ideia de comparação olha aqui o tempo que levou foi quase um segundo aqui pra fazer esse filtro aqui praticamente um segundo no total certo vou desativar esse processamento aqui em placa de vídeo e vou carregar aquela mesma imagem a gente pode ir conversando enquanto isso calculando as bordas refinando aqui só pra aplicar o filtro 4 segundos e meio depois mais 3 segundos pras bordas 3,4 pra refinar as bordas quer dizer só nesse exemplo aqui simples não tão otimizado eu tenho aqui um algoritmo 10 vezes mais rápido usando a placa de vídeo pra achar foi? pra achar é assim ah pra achar pra achar nem medir o tempo foi bem bem mais lento aqui não tem a medida mas foi bem mais lento do que o anterior também bom já falei 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 bastante pra fechar eu quero dizer que hoje a gente já faz coisas que não seriam imagináveis há 3 anos então métodos que a gente tem hoje computação algoritmos tem muita coisa que a gente tem hoje que permite a gente fazer coisas que há 3 anos seriam impensáveis então a evolução tem sido rápida e interessante com processamento paralelo tem um poder computacional muito forte aí tem vários problemas que não são resolvidos mas que a gente sabe resolver a gente tem tecnologia pra resolver e essa é uma oportunidade pra ganhar dinheiro quem quiser aí pegar um problema desse você não vai fazer uma pesquisa de estado da arte de ponto mas você tem uma boa oportunidade de ganhar dinheiro com alguns desses problemas por exemplo os que eu mostrei esses de solda esses de documento eu acho que eu vejo muitas oportunidades de pesquisa em processamento de linguagem natural especialmente em português e tem um mundo de aplicações em processamento paralelo esses aí que eu mostrei são só um exemplo um conjunto pequeno eu mesmo já fiz outras coisas e eu sei de muitas outras pesquisas que tem nessa área e tem um mundo de aplicações então quem aceitar o desafio quem quiser trabalhar quem quiser fazer uma pesquisa interessante não precisa você não vai sei lá fazer um sistema criptográfico inteiro mas um pedacinho você faz um pedacinho publica um artigo faz um negócio interessante sei lá quem estiver pensando em TG faz um TG que tem um assunto que está aí no topo do estado da arte em vez de fazer uma revisão bibliográfica que depois não vai servir às vezes nem para você mesmo quem quiser fazer alguma coisa mais interessante pode pesquisar se eu puder ajudar também estamos aí se alguém quiser perguntar alguma coisa obrigado aí pela atenção espero espero que eu tenha mostrado alguma coisa interessante aqui espero que vocês tenham gostado quem quiser perguntar alguma coisa se eu souber responder espero que não sofrendo dos vários não sei o que eu vou dizer por onde você propõe começar a estudar funcionamento paralelo de algum lugar material mais cara o site do desenvolvedor desse OpenCL primeiro você tem que escolher uma plataforma hoje a gente tem duas basicamente tem o Koda que é o proprietário da NVIDIA não sei se você já ouviu falar e o OpenCL que é o Open Computing Language que tem a vantagem de funcionar em várias plataformas o Koda está num estágio mais maduro vamos dizer assim mas o OpenCL você consegue usar por exemplo em placa de vídeo AMD consegue usar em processador Intel então ele é mais versátil se você quiser usar a Koda tem os tutoriais no site da NVIDIA que é o fabricante acho que é um excelente ponto de partida e para o OpenCL o que eu recomendaria é olhar os exemplos que tem no site do fabricante que é o Kronos Group e se você se tiver interesse também você pode olhar algumas das coisas que eu escrevi no meu site tem algum material interessante lá também olha alguns exemplos olha as aplicações faz um código simples entendeu e vai pegando a familiaridade pode dar sua trajetória em cinco pontos como é que você chegou a começar a aprender tanta coisa você começou no ITA qual foi a primeira coisa que você fez que você começou a se interessar e aí depois qual foi a trajetória que você seguiu bom nessa parte de processamento paralelo quando eu estava aqui no ITA eu discuti aí com o pessoal da computação da minha turma que a gente estava vendo aquela parte da lei de Moore que os computadores o processamento dos computadores dobra a cada 18 meses e tal só que naquela época lá em 2005 já estava chegando num estágio que não davam para aumentar muito o clock porque está chegando num limite físico os próximos processadores não vão passar muito de 4 GHz agora então naquela época a gente estava vendo pô se não tem jeito de fazer assim eu acho que a solução mais lógica é começar a colocar vários núcleos aí eu não quero rodar se eu tiver 20 núcleos no meu computador eu não quero rodar 20 programas eu quero que o programa que eu estou rodando rod rápido aí eu comecei a olhar isso daí para ver como estava o progresso desse tipo de tecnologia tinha o OpenMPI o MPI que é uma linguagem para cluster de computador de alto desempenho mas eu não tinha um cluster então ficava mais difícil e aí de 2 anos para cá 3 anos para cá já existia o CUDA mas eu achei que na época a plataforma específica era muito limitante aí com o surgimento do OpenCL a gente começou a estudar resolvemos montar um site com os resultados das pesquisas que a gente fez e aí eu aprendi muito com o próprio site e fui fazendo pesquisas mais elaboradas até chegar num ponto vocês já ouvem falar do LAPAC o LAPAC é o que roda por baixo do MATLAB é o que o MATLAB usa para resolver esse sistema linear é o coração do MATLAB é o LAPAC a gente escreveu aí uma espécie de LAPAC versão simplificada para rodar em GPU e conseguir uma performance melhor do que o LAPAC que é um negócio interessante porque o LAPAC já vem sendo desenvolvido há mais de 10 anos quando tu fala a gente é tu e outros IT anos? eu, o Edmundo e o Diego o pessoal da minha turma o Edmundo e o Diego são de computação então esse é o processo começa com alguma coisa tipo pega um FOR aí nesse FOR tem sei lá um I que vai de 1 a 1000 pega o que está dentro desse FOR e roda em paralelo beleza já é alguma coisa só aí você já vai conseguir alguma coisa um algoritmo rodando 5 vezes mais rápido o pessoal se mata aí por 20% 10% aí depois você vai pegando outras estruturas tem algoritmos que não dá para você colocar ele totalmente em paralelo por exemplo se eu tiver um vetor muito grande e eu quiser a soma o mais lógico seria ir acumulando essa soma em um número certo? que não dá para fazer em paralelo porque o próximo depende do que eu já somei aí o que você vai fazer são estruturas paralelas mais complexas você pega isso tudo aqui aí eu divido eu quebro esse vetor grande em pedaços aí eu cada núcleo da placa de vídeo somo um pedaço aí depois eu fico com vamos dizer mil números depois eu pego esses mil números e somo só mil números em vez de somar um milhão por exemplo mas foi mais ou menos assim aprendendo aos poucos e tendo uma noção até um golpe de sorte vamos dizer de enxergar que era uma tendência o processamento paralelo no futuro que hoje é praticamente realidade mais ou menos mais ou menos isso aí o que eu pretendo fazer aqui é um sistema são sistemas robóticos um sistema assistido por robôs e visão computacional para montagem de equipamentos de grande porte porque na Petrobras tem várias obras aí está na mídia tem o complexo petroquímico tem refinarias no Nordeste três refinarias tem as plantas de fertilizante e aí vão ser montados vários equipamentos de grande porte e eu entendo que se a gente utilizar um processo robotizado para essa montagem a gente consegue diminuir o prazo e o custo e colocar essas obras aí para operar mais cedo que como eu estava falando vale muito dinheiro o custo de oportunidade de você ter uma refinaria um mês mais cedo isso daí é uma coisa de milhões então é mais ou menos isso daí que é a intenção que eu pretendo fazer aqui junto com os pesquisadores aqui pessoal do ITA de aplicação é no cenário de construção construção de grande porte construção civil construção de refinaria na indústria de petróleo não sei se isso responde a pergunta é é é é www.cmsoft.com.br www.cmsoft.com.br ah sim foi a gente que escreveu então esse daqui é uma aplicação de tempo real vou colocar o vídeo aqui que é então isso daqui esse processamento paralelo aqui de identificação de círculos em tempo real isso daí seria impensável sem processamento paralelo em outras palavras há três anos não tinha processamento para fazer isso num computador só você precisaria de um cluster para fazer isso daqui esse aqui apesar de ter a caneta aqui no meio ele continua identificando as moedas tá vendo tá vendo aqui tem uma caneta aqui em cima mas ele continua enxergando a moeda aqui aqui ele tá enxergando um negócio que não tem nada a ver mas agora aqui ele já entendeu que não tinha nada nessa parte mas olha aqui a caneta tá aqui tá em cima dessa moeda bem em cima esse é um algoritmo conhecido a gente paralelizou o algoritmo a gente fez algumas adaptações para que ele fosse paralelizável é semelhante ao aquele programa que você construiu é é semelhante é o mesmo algoritmo é tem nome é o nome desse algoritmo é transformado de Ruff só que essa é uma versão generalizada e eu vou mostrar mais pra frente porque eu consigo basicamente eu não preciso ter uma equação que eu quero identificar eu posso ter só o formato e eu consigo reconhecer qualquer formato independentemente de oclusão que é a principal vantagem dessa técnica eu consigo ver um objeto mesmo que ele esteja parcialmente obstruído por outro essa é que é a aplicação assim eu devendo eu devo agarrar isso assim eu queria saber se qualquer coisa que ele souber não rapaz ó esses problemas aqui que eu mostrei essas coisas aqui ou qualquer outra coisa que tenha a ver com processamento paralelo se quiserem me mandar um e-mail me perguntar ou trabalhar em conjunto é claro que eu não fico aqui eu não moro aqui em São José mas pô vocês podem contar comigo eu não também não vou não tem como eu ficar dedicação exclusiva mas eu obviamente né mas podem me mandar um e-mail podem me perguntar o que eu souber responder podem contar comigo pô aquele problema lá de sintesi de som pô achei interessante aquilo como é que faz aquilo eu tenho algumas coisas que eu já fiz né algumas bibliotecas algumas coisas que eu já escrevi pô eu não tenho problema nenhum em passar isso daí e ajudar fazer tem muita coisa que eu gostaria de fazer e eu também não tenho condições né então pra mim é interessante porque é uma aplicação diferente é uma aplicação de processamento paralelo e eu acho que pra quem for fazer é interessante também porque você vai aprender uma tecnologia nova que tá aí pô no estado da arte promissor daqui a daqui a um ou dois anos já existem os chips de celular com placa de vídeo uma plaquinha de vídeo pequenininha né que vão rodar processamento paralelo então isso daí é um negócio que tem tem uma tendência a crescer enorme entendeu então se quiserem fazer se eu puder ajudar podem contar comigo aqui é uma parte da oclusão em geral E essa aqui é a parte generalizada Eu consigo treinar esse formato aqui, tá vendo? Que não tem uma equação E aí Você vai achar uma chave no meio das moedas Por causa da orientação Mas esse é o algoritmo A vantagem dele é que ele é menos sensível ou insensível à oclusão Mas continua tendo problema de escala, de rotação Enfim, os problemas de visão computacional Tem N soluções aí, né? Essa é uma delas Mas isso daqui Aqui não tá em tempo real Aqui tá acelerado, tá duas vezes mais rápido Mas mesmo assim É, mais ou menos a mesma coisa Esse software é um software livre? Ah, esse software aí É, mais ou menos o que tá lá É, aquele site lá E aí pra fazer processamento de imagem É, filtro de bordo Você viu aqui a diferença que faz, né? É bem mais rápido Bom, estamos aí Pra mim, vai ser uma satisfação Vai ajudar É claro que eu não posso ficar o tempo inteiro Mas os fins de semana estão aí, né? Giradão e tal Bom, acho que eu não tô mais muito nessa fase não Mas beleza Obrigado, pessoal Pela atenção Obrigado 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 Obrigado